Bom, Mica, mais um resultado negativo fora de casa, está agora na competição, foram apenas duas vitórias longe aqui da ressacada. Alguma nova explicação? Já consegue fazer uma leitura depois de mais uma derrota longe daqui? É, temos que começar a ganhar fora de casa, né? Como você falou, são apenas duas vitórias fora de casa, é pouco para quem quer, para quem almeja um acesso, né? A gente vê pelas equipes que estão lá na frente, que o diferencial está sendo esses jogos que estão vencendo fora de casa. E a gente está consciente disso, só que estamos fazendo de tudo para vencer fora de casa e o resultado não está aparecendo. Então, a gente tem que mudar algumas coisas, alguma atitude fora de casa para tentar buscar esses pontos que vão fazer a diferença lá na frente. Mica, 11 dias sem jogos, você acha que é bom para corrigir os erros, treinar ou prejudica um pouco o ritmo de jogo? Não, é muito bom esses dias que vamos ter para trabalhar, né? Como você falou, para corrigir os erros, para o pessoal conhecer mais a maneira do Argel também, para ele corrigir algumas coisas que ele detectou de errado na equipe e também para descansar um pouquinho, né? Que a gente veio de uma sequência pesada aí, até teve algumas lesões aí e a gente espera estar todo mundo recuperado no próximo jogo para a gente conseguir a vitória. Bom, Mica, desde a saída do Kleber Santana, tem sobrado para você e para o Pirão essa função de atuar um pouco mais como meio-campo. O Argel falou que gostava muito de você jogando como meio, um pouco mais ofensivo. O que você acha dessa sua posição? É, na verdade, para mim não tem mudado muito, né? O segundo volante do lado direito, o Pirão é um volante para o lado esquerdo, então tem o Camilo ali na armação. Então a gente está com um pouquinho mais de liberdade, mas tem que voltar para ajudar também o Bruno ali, não dá para só ficar na criação. Uma função que eu já conheço, já exerci em outros clubes, aqui está sendo a primeira vez, mas não muda muita coisa. É um segundo volante que sai para o jogo e tem que marcar também. E, cara, em 11 rodadas aí tem que vencer 7. Jogadores acreditam? Com certeza, ainda não desistimos. Matematicamente temos chance, então vamos até o final acreditando no acesso. A gente tem que conquistar pontos fora de casa também, né? São 7 vitórias, a gente tem 5 partidas em casa, temos que vencer todos, fazer o nosso dever de casa e buscar, principalmente nos confrontos diretos fora de casa, se a gente conseguir uma vitória contra o Atlético Paranaense e contra o Ceará fora de casa, eu acho que vai ser muito importante. Além de ter jogos lá como o Barueri, depois fora de casa na penúltima rodada, que praticamente pode estar rebaixado. Então, é um jogo também importante para a gente conquistar pontos fora de casa. Ô, Mica, falasse da batemática, o que pode acontecer? Mas é só nisso que o Havaí se agarra para poder conquistar o acesso, cara? Números, né? A gente tem que acreditar nos números. A gente já viu dois jogos importantes dentro de casa, conseguimos duas boas vitórias. Saímos para jogar lá com um jogo difícil, um campo complicado, um adversário que está brigando para não ser rebaixado. Então, uma derrota lá é complicada, mas é aceitável pela maneira que a equipe se portou. Acho que não faltou empenho, não faltou dedicação de ninguém. A gente correu, deu o máximo. Tivemos perto de conseguir um empate até a vitória. Acho que o resultado justo lá seria, no mínimo, um empate. Mas a gente tem que acreditar. Até quando tivermos chance de conquistar o acesso, a gente tem que acreditar. Por tudo que representava essa vitória para o Havaí, foi uma derrota no momento que não foi o ideal, pela distância que agora ficou do G4 e o jeito é secar os adversários, Mica? É, os adversários ganharam, infelizmente, na rodada. E voltamos a ter nove pontos de diferença, mas o momento agora é de não olhar muito para a tabela. O momento é de a gente fazer o nosso papel, é fazer as coisas que a gente tem que fazer dentro de campo para conseguir as vitórias, porque se a gente ficar se agarrando nos números agora, olhar para frente, a gente vai se assustar um pouquinho e se desanimar, o que não pode acontecer. A gente tem que pensar jogo a jogo, como a gente fez os dois jogos que a gente teve em casa. Independente de que adversário for, a gente tem que atropelar e conseguir a vitória. Você também contra... É, tem que dar uma secadinha, com certeza. Depois de 28 jogos, conhecendo as qualidades, os defeitos do Havaí, no teu pensamento, o que pode ainda ser feito diferente para que essa situação seja alterada? O campeonato é muito equilibrado, tem sido assim o campeonato todo. Eu acho que um pouquinho de atenção foi numa bola, lá num detalhe, que a gente perdeu o jogo. Então, às vezes, é no detalhe que o adversário erra, a gente ganha o jogo. Então, eu acho que não tem muita coisa diferente. É só estar ligado o tempo todo, estar acreditando e são os detalhes. Nos detalhes, a gente vai ganhar esses jogos que a gente precisa.